Joga pra cima! É a lua, tá querendo minha boca na sua Hoje eu te levo pra casa, antes do sol nascer E bem malandramente eu vou dominar você Eu sei que você gosta da cama bagunçada Com o vinho Malbec e você não me nega a nadar Hoje a festa lá em casa, só eu e você Taca, taca, só pra ver você descer Hoje a festa lá em casa, DJ mete a pressão Ela fica louca, louquinha, perde a pressão Hoje a festa lá em casa, só eu e você Taca, taca, só pra ver você descer Hoje a festa lá em casa, DJ mete a pressão Ela fica louca, louquinha, perde a pressão Vem, vem, vá! E pra esse som ficar mais gostoso ainda Henrique Diego fez o nosso baile assim, ó! Tira o seu gocinho, mãozinha pro lado aí! Vai, 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 vai! Henrique Diego! Vem pra cá dançar na minha frente E rebola que a gente se entende Vem que a noite é nossa e até a lua Tá querendo minha boca na sua Hoje eu te levo pra casa, antes do sol nascer E bem malambra a mente, eu vou dominar você Eu sei que você gosta da cama bagunçada Ovinho, uma pé que você não me nega nada Hoje a festa lá em casa, só eu e você Taca, 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 só pra ver você descer Hoje a festa lá em casa, tênis mete a pressão Ela fica louca, louquinha, perde a razão Hoje a festa lá em casa, só eu e você Taca, taca, só pra ver você descer Hoje a festa lá em casa, tênis mete a pressão Ela fica louca, louquinha, perde a razão Hoje a festa lá em casa, só eu e você Taca, 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 só pra ver você descer Hoje a festa lá em casa, tênis mete a pressão Ela fica louca, louquinha, perde a razão Hoje a festa lá em casa, só eu e você Taca, taca, só pra ver você descer Hoje a festa lá em casa, tênis mete a pressão Ela fica louca, louquinha, perde a razão Bate na palma da mão, vai pra mim Bate na palma da mão Vale do Henrique e Diego, vale do Dênis É tudo nosso e nada deles Que delícia, cara